Vinícius Matos pergunta aqui, Chico você é publicitário, não acha que os concorrentes estão perdendo a grande oportunidade de reverter o marketing, aumentando as vendas, exemplo, o caso do BBB onde o Fiat Toro, que deu uma Fiat Toro após o tweet, sei lá, sei lá Vinícius, eu entendi sua pergunta Eu entendi sua pergunta, mas cara, as montadoras de moto elas não precisam disso, não tem concorrência, você entende? Pense comigo, por que a Honda vai dar uma moto pra alguém se ela não precisa? Se tem gente pagando pra ficar na fila, tem trouxa dando mil reais, dois mil reais, dez mil reais na fila e a própria Honda concessionária fazendo dinheiro com esses idiotas, rendendo, botando na aplicação e o trouxa tá lá sentadinho no banquinho esperando assim, igual a Madalena arrependida esperando a moto chegar quatro, cinco, oito meses e o dinheiro, o dinheiro dele aplicado pela concessionária Então não tem lógica, cara, a montadora, ela não precisa disso, ela não precisa, tem gente se estapeando pra comprar a moto, velho, a galera tá brigando, tem trouxa pagando ágil pra passar na frente do outro Vendedor, 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 ele tá leiloando posição na fila, fila virou um mercado, entendeu? Virou um negócio, a fila hoje é um negócio pras montadoras Isso é um absurdo, o Ministério Público tinha que invadir isso aí de com força Blitzkrieg aí, total, o Ministério Público entra e sabe, que palhaçada é essa? Que negócio é esse? Montadora pedindo sinal, sem entregar a moto Sem perspectiva, o cara sem saber que posição que ele tá na fila, quando ele vai receber, entregando sinal Sem nenhuma perspectiva de quando ele vai receber, ainda podendo pagar mais caro quando receber E a montadora pegando esse dinheiro e aplicando o dinheiro e fazendo o consumidor de idiota Tá rasgando o Código de Defesa do Consumidor Cadê o Ministério Público? Que não faz nada Então pra que eles vão fazer qualquer ação de marketing pra poder botar... Precisa Vendedor, ele tá mandando... Tem relatos de inscritos meus de vendedor dando dedo Virtual, né Tipo o dedinho no WhatsApp Tem inscrito meu que me mandou print do vendedor mandando dedo pra ele Porque ele se sentiu lesado, né O cliente, meu inscrito E começou a questionar o vendedor O vendedor deu dedo É isso, galera Nós estamos vivendo um momento ímpar Desde 2020 É o poste mijando no cachorro Entendeu? Você vê que quando você me perguntou isso, Vinícius Sua pergunta é boa, não é ruim Mas você vê que me deu uma bugada Deu tela azul Na minha mente Porque sua pergunta é boa Mas assim Me deu aquela parada estratégica pra poder entender Bom, é porque mercado de carro é diferente de mercado de moto Existe uma competitividade, né Da Fiat, GM Tem uma competitividade mínima Mas tem Existe Então existe esse meme, né Essa rasteira que a Fiat deu Lá na Na concorrência E foi uma estratégia massa Mas em moto Não existe, cara A gente tem uma marca A gente tem uma marca Que detende 74 75% do mercado Uma outra que tem 19 17, 19 E o resto O resto Ou seja, 12 marcas 10, 12 marcas Pegaram Essa fatia E estão se matando ali Não tem concorrência Então pra que que essas marcas vão dar uma moto? Pra nada Simplesmente pra nada Então eles não veem Não existe nenhum ímpeto De qualquer tipo de ação de marketing Dessa A não ser que fosse entre Honda e Yamaha Que são as duas maiores Lembra que a Honda é o Batman barrigudo dos anos 60 E a Yamaha é o Robin de Cuequinha Verde? Eles estão sempre juntos São sempre parceiros É o Batman e o Robin Boa pergunta Me deu tela azul Mas eu consegui responder E aí Legenda Adriana Zanotto